Porque ainda que a administração vire trabalhar noutras ruas, a nossa nunca a administração trabalhou. Gostei eu porque estou aqui em 1978. É a primeira vez que nós vimos a chegada aqui dos órgãos de formação. Se trabalhar tem que ter óbito, festa de alguém. Então, pagarmos os homens da administração para tirar água, mas as outras ruas tiram gratuitamente. Não está muito bem. Estou aqui desde 1981 e nunca vi a administração de uma comunidade na rua. E esta rua quando chove é sempre assim. Só que desta vez bateu o recorde. E isso está tão cheio que está difícil descobrir exatamente onde é que estão os buracos. 2020 começou com uma chuva intensa e a TV Belas hoje veio acompanhar os danos causados por esta mesma chuva. Música Senhor Antônio, pelo visto aqui a casa está toda mesmo alagada. Obrigada pela oportunidade. Porque nós aqui somos muitas ruas afetadas. Mas no meio de tantas ruas, outras são primárias. Em Puxaraguajá nós metemos até a nossa rua como a rua do esquecimento. E gostei mesmo hoje, gostei. Porque pelo menos é assim que nós queremos que a informação chegue até para além. Quando vocês passam a ver a situação que o povo passa. Como é que estão a lidar com esta situação toda aqui no bairro Camuxiba? Estamos habituados a isso. Porque em geral entrar no céu e na música é sempre a mesma. Nada muda. Nós mesmos moradores daqui estamos revoltados. Eu tenho provas, tenho fotografias que filmam, que dizem a realidade do que é essa rua. Meus irmãos trabalham, inclusive eu como mulher rolo mangueira. Eu passo a noite a controlar motobomba, porque sei que é uma coisa responsabilidade do Estado. E se perder eu vou ter contas com a justiça. Então tenho que amanhecer a controlar combustível. Porque nós somos seres humanos, apanhamos sono, temos as nossas fraquezas. Então nós já pedimos, falamos com o presidente da comissão do morador, que é o meu chefe, para ver se fizéssemos vala por conta própria, que desse acesso à vala. Então se um prenda daquele, um roxo aqui distante, evacua na Sama, por que nós próprios da Sama não conseguimos evacuar na vala que está a menos de 100 metros? Choveu tanto. As estradas eu vejo que não tem esgoto para escoar as águas. E isso está tão cheio que está difícil descobrir exatamente onde é que estão os buracos. Com essa chuva do dia de hoje, como é que está o ambiente aqui na zona do Morro Bento? Está muito gato mesmo. Não está bom assim. Porque, tipo, desta rua aqui também, está mesmo do jeito que está aqui. Como vocês podem ver aqui hoje, as ruas estão todas alagadas. Os trânsitos estão muito, muito, muito mal mesmo. Mas aqui mesmo, na avenida do Morro Bento, aqui a rua, está mesmo muito mal. Como vocês podem observar aqui, está mesmo muito, muito, muito mal. Senhor João José, será que hoje aqui nesse estabelecimento deu para trabalhar, mesmo com essa chuva? Epa, a princípio aqui nesse lado dá para trabalhar, mas já no outro lado aí na cervejaria não tem como trabalhar. Está fechado, é uma perca de valores. Tem poucos clientes no dia de hoje? Não tem como ter clientes, está mesmo mal, está mal. Ninguém contava essa chuva e ia cair dessa forma. Então, isso quer dizer que essa chuva causou mesmo muitos danos? Muitos danos, muitos danos. Normalmente, uma sexta-feira, um sábado comum, estaremos muitos clientes. Mas hoje, essa chuva que fez, não dá, não dá. Na época tripa, essas águas todas, é ali cheira, muito mosquito mesmo, muito mosquito. Vendo que essa é a primeira chuva de 2020, ainda se aproximam outras chuvas. Outras chuvas, não sei o que será de nós. Primeira pancada, não sei o que será de nós. Eu queria aproximar-se a esse edifício aqui, a esse espaço. Afinal de contas, à medida que eu vou curvando à direita, tinha aqui um buracão extremamente grande. Enorme. Enorme. Entrei. Graças a Deus, o pronto-socorro de um colega que nem conheço, veio logo e disse, epá, eu posso puxar por trás. Eu disse, tá tudo bem. Os carros pequenos, como I10, não dá para passar. As pessoas têm que pedir alguém para te levar nas costas. E o governo, a administração da Samba, o que é que tem feito para minimizar essa situação? Eu nunca vi a administração fazer uma coisa para essa rua. Nunca vi mesmo. Nunca vi. Nunca vi. Estou aqui desde 1981 e nunca vi a administração tomar uma camara na rua. Então, essa chuva de hoje prejudicou muito? Ajudicou muitas coisas mesmo, sim. Até que acidente tem muita água, não sei se já conseguiram tirar. Francisco Zua, será que essa chuva atrapalhou muita coisa hoje aqui? Sim, atrapalhou, atrapalhou. Por acaso, eu vou para o trabalho para encontrar essas causas. Está mesmo muito mal. Acho que a chuva causou muitos danos. E tu moras aqui nesse lado do Morro Bento? Sim, sim, moro nesse lado do Morro Bento. Por exemplo, aqui tem um restaurante exclusivo, tem um restaurante finil. que estão fechados por causa da água que está aí parada. Então, nesse momento, para parar, passar para esta zona, tens que tirar os sapatos? Temos que tirar os sapatos, sim. Temos que tirar os sapatos e passar e pisar na água. É uma boa caminhada para ter aqui com essa chuva. Temos que tirar os sapatos de Olá, nós estamos até admirados. Só não passamos as festas com água, porque teve um senhor que falçou lá na ponta da rua, então o filho foi chamar os homens do Socula, pagou, tirou a água e nós passamos a festa em seco. Mas essa água, se tu vires, estamos em janeiro. Se vieres no final de fevereiro, ainda as deem contato. Mas o que é mal, sabendo do que temos o PIME, o PIME que está se implementando, está na platônia do país, é que não vimos aqui também o administrador. O que o presidente está fazendo nas províncias, também deveria ser feito também aos governadores para passar nas ruas, nos bairros, saber essa situação toda. E o que a administração da Samba, o que tem feito para minimizar essa situação? Eu realmente pertenço à comissão de moradores e não entrei por gosto, entrei para acudir à demanda da minha rua, mas é algo sem sucesso, está a ver? É algo sem sucesso, porque quando nós fizemos pedidos, eu até aceito que eles vão e trabalhem primeiro em outros sítios que são prioridades. Mas quando acabam aqueles sítios que velham por essa rua, porque nós somos moradores, eles preferem primeiro trabalhar nas ruas comerciais, porque essa rua direita que dá com a ponta é rua comercial, as casas contam-se, mas nós aqui é rua de moradores. Eles preferem primeiro as ruas comerciais, porque dizem que segundo eles não tem ordem para tirar outras ruas, a não ser a rua alternativa. Como é que ele vai trazer um bom programa, se ele próprio não se entende da situação que o povo está passando? Isso que é lamentável. Mas gostei da vossa presença aqui, juro mesmo. Então, Osas, mais ou menos, a noite aqui, como é que será previsto? Porque estamos aqui a ver que toda a casa está lagada. Toda a casa. Outra coisa, mas a própria chuva mesmo, até aqui, tirar e tirar, 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 não está a sair. Essa água aqui está voltando outra vez para aqui. E a administração da Saba, o que é que tem feito para administrar isso? A gente vai dizer que deveria estar ele andado nos bairros, nas ruas, saber. Mas é que depois dessa água aqui, conforme está aí, vai manter lá até quando a própria água se secar, imagina que essa é a primeira chuva do ano, que estamos em janeiro. A chuva de março, março, abril, vai ser o pior. Vai ser o pior. Imagina só mesmo o povo como ele está sofrendo. Muito obrigado. Muito obrigado também, imagina. Gostei muito da vossa presença aqui. Oxalá que as coisas, epa, cheguem até o, em cima, para ver se as coisas venham a mudar minimamente. Porque ainda que a administração vier e trabalhar noutras ruas, a nossa nunca administração trabalhou. Gostei eu, porque estou aqui desde 1978. É a primeira vez que nós vimos aqui a chegada aqui do jogo de formação. Se trabalhar tem que ter óbito, festa de alguém, então pagarmos os homens da administração para tirar água, mas as outras ruas tiram gratuitamente. Não está muito bem. Nunca havia, estou aqui desde 1981 e nunca havia administração de uma camara da rua. E esta rua, quando chove, é sempre assim. Só que desta vez bateu o recorde. E isso está tão cheio que está difícil descobrir exatamente onde é que estão os buracos. E aí E aí